Quer que eu cante, irmão? Quando tu joga? Canta, por favor. Canta as mares e esplata. Ô navê, calma, minha nó te acerta, só soldado bom de guerra, que te mire e não te... Ah, minha lá de banana, perdeu. Só a casão na favela, com vários pentão reserva, onde entra se leva. Restam 30 segundos. Que isso, irmão? Canta, irmão, por favor. É bala, é bala, é bala, é só papo um. Os alemão aqui nem entra. Que balique, radinho, tomando um baseadinho. De estrape, gente, eles não quis dizer que a gente quebra. Meu Deus, ah, não deu tempo. Ah, não faz sonho, isso. Troca de lado. Vai, vai, vai. Vai, vai. 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 Legenda por Sônia Ruberti